Olá pessoal, uma informação sobre uma rachadura em um iceberg na Antártida tem deixado muitas pessoas preocupadas. Segundo cientistas, trata-se de um gigantesco iceberg, que seria um dos dez maiores do mundo, e pode se desprender a qualquer momento. A BBC informa que uma imensa rachadura na plataforma de gelo cresceu de tal forma em dezembro que agora apenas 20 quilômetros de gelo impedem que o imenso bloco de 5 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 500 mil campos de futebol, de se soltar, trata-se da maior plataforma de gelo no norte da Antártida. As plataformas de gelo são as porções da Antártida, onde a camada de gelo está sobre o oceano e não sobre a terra. Cientistas do país de Gales afirmam que o desprendimento do iceberg pode deixar toda a plataforma vulnerável a uma ruptura futura, pois cientistas dizem que o fenômeno é geográfico e não climático. A rachadura existe por décadas, mas cresceu durante um período específico. Eles acreditam que o aquecimento global tenha antecipado a provável ruptura do iceberg. Segundo estimativas, se todo o gelo derreter, o nível dos mares aumentaria a cerca de 10 centímetros. As prováveis consequências podem ser o colapso da plataforma nos próximos anos ou décadas. Porém, há poucas certezas absolutas sobre uma mudança iminente no contorno da Antártida. E o evento também não deve aumentar o nível dos mares imediatamente. De które ciência do above do iceberg, Schritt 72, geográfico e pavement stealing sizes deuition de niedogard,